E tamo de volta com mais Dragon Age 2. Bom, acredito que ficou faltando apenas uma side mission aqui. Friend in low places. Amigo em lugares baixos. Eu entendo que você precisa de moeda. Se isso for verdade, acredito que eu tenho uma proposta que você não vai poder recusar. Me procure próximo das fábricas em Lowtown. Vamos lá, ganhamos uma missãozinha. Vamos fazer ela. Antes da gente ir para as Deep Roads, a gente tem que fazer algumas coisas. Vamos lá. Bethany, Anders e Aveline. Os personagens o paro de nível. Eu esqueci de colocar as paradas neles. Vamos colocar a mágica em você. Death Siphon. Isso aqui regenera mana por cadáver, né? Vamos pegar isso aqui. É uma parada boa de manter ativa. Aveline. Deep Skin. Ó, resistência a dano. Isso aqui é bom demais, cara. Mas talvez uma habilidade de dano seria melhor. Deixa eu ver. Battle Master eu não vou pegar. Eu já estou com todas as habilidades de dano de Weapon e Shield. Essa daqui de defesa também não vou pegar, não. Adamante. Eu vou pegar os talentos dela. Pronto. Vamos jogar um pouquinho de Enders. Deixa eu ver um negócio. Olha quanto de mana gasta o Death Siphon. Caramba. Seja lá quem... Ih, é bandido doido. Vamos lá. Bufa nóis, Bethany. E aí, doido? Ah! Eu poderia estar com o Varick aqui, né? Ele não é meu parceiro ainda. Por que você não pode investir, hein? Ele quer que eu traia o Bartrand? Ele não vai ficar feliz se eu fizer isso. Então, por que eu lhe dizer? O Bartrand é melhor não saber muitas coisas. O que você ganha com isso? Cara, não, eu não vou trair o irmão do Varick. Eu vou te dar o que o Bartrand precisa. O Bartrand acha que é o teu coen. Que filho da mãe, cara? Que filho da mãe, cara? Eu não vou trair o irmão do Varick. Hum... Eu não vou trair ele. Eu não vou... Eu não vou trair o irmão do Varick. Eu não vou trair o Bartrand. Vamos lá. Vamos para as Deep Roads. Eu pensei que eu fosse fazer essa missão, mas aparentemente não tem como fazer ela sem trair o cara. Eu não vou trair o cara. Caramba. Caramba. É, sobre o mago virar um tranquilo. Ou morrer. É sempre um confronto de vida ou morte, né? É agora, galera. Vamos ver se dá pra encantar coisas aqui. Dá pra colocar runa de proteção no escudo. Ótimo. Deixa eu ver. Nas armas... Vou colocar uma runa de... Vou colocar uma runa de gelo, de fogo na arma do Varric. Ah lá, encantei pela primeira vez as coisas. Bom, vamos lá. Vamos dar aquele save antes das Deep Roads. Vou salvar aqui no diálogo. E aí, Bartrand? Você de novo? O que agora? Eu falei com o Varric sobre se tornar um parceiro. Parceiro? Verdade, Varric. Eu acho que você é o help que ele prometeu. E os figuras. Se você vê aquele pôrbado, traga ele aqui. Eu quero ouvir exatamente o que ele prometeu, direto da sua boca de escuro. Ok. Tem que trazer o Varric. Tem que trazer o Varric pra falar com o irmão aqui. Beleza. E se a gente levasse o Varric pra falar com aquele cara aqui que é o que eu traio é o irmão do Varric? Aham. Vamos vir aqui na casa do Rock pra trocar. Varric, Anders, Aveline. Deixa eu vir aqui nesse cara aqui. 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 Deixa eu vir aqui. Deixa eu vir aqui nesse cara 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 aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí vamos lá vamos ver o que que o ver aqui fala com esse maluco aqui não e Varek, o que você acha? Ah, tá bom. Vou fazer um acordo com o cara, então. Ok, a Aveline não gostou muito, mas o Varek ficou de boa. Foi bom ter trazido o Varek pra confirmar se esse cara era confiável ou não. Esse cara parece ser meio não confiável. Mas o Varek disse que ele nunca fez nenhum mal a ele, né? Vamos lá. Ih, piadinha. O Varek e o Ender se dão super bem, né? Acho que o Varek se dá bem com todo mundo. Eu nunca vi ele brigando, ele gosta mais da Isabela. E aí, Bartrand? Ah, ok. Então, você concorda? Parceiros. Ah, eu tenho a moeda. Quanto? Eu tento a moeda, doido. Aqui. Eu tenho o mapa, doido. Eu tenho o mapa, doido. Eu tenho o mapa. Eu vou sair por algumas semanas, pelo menos. Deixe-me saber quando você está pronto e vamos sair. Ok. Financiador. Conseguimos. Bom, tamo pronto pras Deep Roads, não tamo? Não tem mais nada. Nada pra gente fazer. Nós já entregamos os mapas pra ele. É isso, galera. Vamos lá. Então, você está pronto? É um longo prazo. Se você tiver algum negócio que você precisa terminar aqui, você é melhor que faça agora. Eu estou pronto. Estou pronto. Vamos começar. E não vamos gastar mais tempo. Nós temos escolhido uma das entradas escritas. As Deep Roads lá vão ser bonitas e virginais. Prontos para uma boa desflouro. Olha... Não sejamos descuidados. A mãe do Roads. Eu estou desculpa interromper, senhor Dwarf. Mas eu preciso falar com meus filhos. Mãe! Eu te disse não se envolver com isso. Eu só quero saber uma coisa. Você está planejando levar a Bethany com você? Eu ainda não decidi. Mãe, eu vou ficar tranquilo. Eu quero ir. Não é bem. Você não pode ir. O que se algo acontecer com você? Você, eu entendo, querendo fazer isso. Mas deixe sua irmã aqui, eu te pedi. São os Templars ou os Darkspawn, mãe. Pelo menos eu estou permitindo lutar com os Darkspawn. Bem, você não vai poder pegar todos, de qualquer forma. Você vai ter que decidir. Caramba! O Varric vai, de qualquer jeito. O Enders é Grey Warden, né? Caramba! Eu não... A mãe não quer que eu leve a Bethany. Porque ela pode morrer. Caralho, doido. Eu acho que eu vou levar a Aveline, galera. Não, a Aveline eu acho que eu não vou levar, não. Não tem nada a ver levar essa mulher para as Deep Roads, né? Talvez eu leve a Meryl? Ou o Fenris? Acho que eu vou levar a Aveline mesmo. Não estou nem aí. Vamos lá, Aveline. Para você tancar para a gente os bichos. Eu não vou levar a Bethany. Perdoe-me, irmãzinha. Você vai ficar de fora. Não podemos perdê-la. Ahn... Mamãe está correta. Ela não ficou tão chateada comigo, não. Pelo menos a... A mamãe veio antes. Ah lá, mano. Vai todo mundo. Não pode ser certo. O campeão e a sua irmã apóstada irmãs virem ao Kirkwall para expor a subversão contra o Chantri. Mas você acreditou que isso não foi o caso. O campeão acabou de ter lidar com a Canari, reunir a força com um grande raiva, um grande mago, um rebeldeiro, um grande rebeldeiro, e para o quê? Coim? Talvez isso não seja tão simples como você imagina, Seeker. Simples? Eu preciso lembrar você o que seu amigo fez? Eu preciso te dizer quantas vidas foram perdidas? Quantas mais vão ser perdidas? Você não pode me dizer que ele é inocente. Eu não sei se inocente é o certo trabalho. Ele deve ter conhecido. De certa forma, o campeão sabia o que estava lá. É por isso que ele queria entrar na sua expediência. Não. Nós não sabemos. Se nós tivéssemos, isso tudo poderia ser muito diferente. Tô louco. Deu merda na expedição, é? O que é isso? 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 Seja o caminho. Que é isso? Irmãos, rapaz. Estou sempre passando direto. O que vai para o caminho encontrar umaWay por meio que joga? Parece a escolha lógica. Você acha que eu sou um idiota, Farrick? As escoutes saem as passagens de lado são muito periante. Eu consigo lidar com o perigo. O que? O Sandal sumiu. O Sandal desapareceu. Como que ele sumiu? A gente vai procurar ele. Se você procurar os passagens de lado, nós o trazemos de volta se pudermos. O pobre Sandal. Eu não acredito que ele fez isso. Vamos mudar rapidamente, então. Verick e Aveline estão de boa com a gente. Rapaz, essa expedição tá com cara de que vai dar uma merda, né? Tomara que dê tudo certo. Se você for de volta ao inferno, você vai procurar... Bufa. 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 Shield Defense. Immovable. GG. Vamos lá. Sobre a decisão de deixar a Bethany e não trazê-la. Acho que é a melhor coisa, né? Ouvir a mãe de vez em quando vale a pena. Vai que acontece alguma merda, aí a mãe perde mais um filho. Eita porra. Lava não era algo que a gente costumava ficar vendo quando eu vinha na Zip Road. Eita. Olha os Dark Spawns. Olha os Dark Spawns. Vou meter fogo ali no meio. Vou meter fogo ali no meio. Parece que os Dark Spawns são um pouquinho mais fortes do que lá em cima, né? Vem um monte de bicho fraco no caminho, mas... Eles têm bastante HP. Dá pra brincar. Chuva. Quem pisar aqui no Varick vai morrer. Morrer não, né? Ficar paralisado. Olha só o martelão. É bom. Caramba, é muito bom. Só que eu preciso de 30 de... De força pra usar. Eita. Cacete, maluco. Explodiu o bicho. Eita. O emissário. O emissário. Caramba. Existem uns feitiços em área no Dragon Age 2 que são insanos de forte, né? Que no Dragon Age 1 não tinha. Tinha um ou outro feitiço que dava muito dano. Tipo, o Chain Lightning do... Do emissário. Que dava um dano da porra. Mas aqui parece que o bicho casta instantaneamente o feitiço. E essa armadura aqui, hein? Pô, é uma armadura boa. Ataque mais vida. Acho que pra ela é melhor. Armadura mais fortitude. Acho que eu vou usar escolar. Melhor do que o meu. Beleza. Eita porra! Olha isso, cara! Olha isso, doido! Caralho! Olha isso, cara. Não é possível. Tamanho da aranha, doido. Será que eu consigo paralisar ela? Vou mirar no Varick. Porque se ela for pra cima do Varick, ela morre. Curei o Varick. A Aveline não consegue tauntar o bicho. Deixa eu ver. Agora consegui. Cacete, cara. Cacete. 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 Meu irmão? Teve uma hora que a aranha virou ali no... No Varick que eu falei, o anão vai morrer. Mas eu consegui curar ele. Olha só. Só martelão. E eu não tenho como usar nenhum desses martelões aqui. Pogula! Ah, porra, do nada Ah, porra, do nada Ele matou todo mundo De novo Tá tudo bem, garoto Enchantment Não enchantment Caramba, ele congelou o ogro Como que ele fez isso, cara? Eu fiquei curioso agora Eu fiquei curioso em como que ele fez isso O Sandal é um mistério completo Em Dragon Age, né? A gente não sabe como que ele fez no primeiro jogo Pra matar todos os Dark Spawns Lá antes de enfrentar o Arsh Demon A gente não sabe o que ele fez aqui Eu tenho uma teoria de que ele é meio elfo Existem esses anões meio elfo Que consegue usar Um poder bizarro Deep Roads Eu não vou ler porque a gente já conhece as Deep Roads, tá? Mas se o Codex for interessante, eu leio Ué Será que esses Golems aqui vão ganhar? Eu pensei que o Golem fosse ganhar a vida ali e me atacar Nossa Senhora, tá cheio de bicho É muito Dark Spawn, doido Eu vou usar a bomba Vou colocar o Rock aqui no meio Esse emissário tá diferente, não tá? Tá mais feio Tá mais feio Conseguimos um machadinho Eu tô ficando sem poção de... Eu tô ficando sem poção de estamina Será que esse machado é bom? Olha, vida mais ataque É bom Só que a... As habilidades da Aveline vão embora, né? A habilidade, não O recurso dela vai embora com o machado na mão Paralisa os dois ali E aí Caramba, não sobrou absolutamente nada Essa habilidade Walking Bomb é genial É a melhor habilidade do jogo No primeiro game a gente não pega ela Porque... A Morrigan que poderia pegá-la Acaba sendo uma personagem Que a gente usa pra dar... Debuff e não dano Agora aqui, maluco O dano do Enders é o maior do grupo Quando ele tá com essa porra ativada Eita, pobre... Cadê o grupo, cara? Não vai entrar, não? Oh, tá bugado isso aqui Tá bugado Ah, mano Tá cheio de trap aqui Cheio de trap Tá toda hora Vindo trap aqui Agarrou na parede Sai daí, Varric Pra não morrer, Varric Cacete, mano O ogro com mecânica Me pegou de surpresa aqui Quase que ele matou um Ah, olha isso, cara Eu não tô vendo as armadilhas O Varric devia tá vendo elas Mais fogo Um cinto bem ruim Mas achou bastante poção Tá ótimo Esse lugar da Zip Roads Ele é novo, né? Eu nunca vi um lugar com Essas arquiteturas vermelhas De... De cristais E olha que a gente visitou Muito as Zip Roads No primeiro jogo, hein? Oh, caralho Um fucking dragon Oh, tá alta porra Eu vou ativar a defesa aqui A... A mana aqui Boa, curei todo mundo Mata Varric Mata Varric Consegui curar a Aveline Cara, que dragão forte Doido O Morro Eztei Cando O Morro O Morro Coz O Morro Eesta Pronto. Matou o dragão. Caraca, cara. Esse dragão era forte, hein? Mais forte do que aquele dragão que a gente encontrou naquelas minas lá. Encontrei um escudo melhor. Bem melhor. Um cinto ruim. Vamos ver o que isso aqui é bom pro... As deles são melhores, aparentemente. Vida... Não, as luvas daqui são bem melhores. Acho que eu vou usar. Vida mais ataque parece ser melhor. O peitoral... Olha... Peitoral é... Olha só, cara. É diferente isso daqui. Tem um símbolo dos Grey Wardens, não tem, no peitoral? Olha a impressão minha. Parece ser o símbolo dos Grey Wardens. Preto. O grifo, não? É, parece. É a impressão. Nada pra cá, pra gente pegar. Uma boa lutinha com o dragãozinho. Caramba. O irmão do cara tá puxado. O que? Caramba. É isso que você estava esperando? Eu pensei... Um abandonado morreu. Algo antigo, mas... O que é isso? Como você sabia que era aqui? Os antigos de pesquisa. Depois da terceira briga. Uma semana abaixo da surpresa, eles disseram. Mas ninguém acreditava em eles. Parece que eles estavam certo. Faça campos aqui. Nós precisamos olhar por aí. Ok. Lugar diferente, né? Lugar diferente, novo. Eu não entendo. Nada nessa tida faz sentido. Por que é isso? Ah, os anões não mudaram com o tempo. Quem sabe o quão antigo essas ruínas são. Talvez os seus pais eram diferentes. Eu sei o suficiente sobre a nossa história. Eu sei que não mudamos muito. Dwarves se admiraram em tradição de muitos anos. Rapaz, isso aqui é bem diferente. Não parece nem um pouco com uma estrutura de anão. E esse negócio vermelho saindo da terra. Esse lugar melhor não ser worth. É apenas tudo roberto e ruínas. A traseira aqui. Você o encontrou, mas eu não acredito que você o encontrou. Achei. Eu fico feliz em ajudar. Não precisa pagar, não. O Sandal tá bem, então tá bom. Tadinho, mano. O Sandal é um gênio. Um gênio do encantamento. Acho que eu vou só... Cara... Eu acho que eu completei o set, não completei? Helmet of the Fallen. Gauntlet of the Fallen. War Plate. Eu completei o set. Boots of the Fallen. Mas como é que eu vejo o bônus do set? Eu gostaria de poder ver o bônus. Completei o set inteiro. Eu vou vender aqui as coisas que eu não vou usar, não. Vende. Vende. Ah, não vou usar. Helmet of the Fallen. Vende. Vende essa luva aqui. Vende isso 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 aqui. Vende o lixo. Compra mais poção de estamina. Compra mais Lyrium Potion. Escudo, mais ou menos. Acho que não tem mais, não. Vamos lá. Vamos encantar as nossas arminhas aqui, né? Eu vou encantar esse martelão aqui com runa de impacto. Vou encantar o Stone Breath, que é de mago com gelo. A Bianca deixa com fogo, né? Beleza. Daqui a pouco a gente upa de nível e usa outras armas. Fiz o set completo. Muito foda. Muito foda. Ahn... O Varrick não gosta das Deep Roads, né? Ele nasceu na superfície. Bom, vamos tomar cuidado. Eita... Eu vou matar esses bichos aqui. Sozinho. Que isso? Um gole, hein, mano? E o gole vai explodir. Eita, caralho. Tomou o stun. Se não fosse o Varrick, não dá pra stunar o gole, hein? Maluco? Que golem fudido, cara. Forte pra porra. Heavy Boots. Oh, esse anel é bom pro Varrick. Esse anel é muito bom pro Varrick. Ataque mais chance de crit. Oricalcum. Oricalcum. Igual o Lirium, o Oricalcum é um metal muito comum de ser encontrado na forma física. Diferente do Lirium, no entanto, o Oricalcum se forma em poças que podem ser... Pegas como água, ao invés de mineradas. Oricalcum... Deep Oricalcum é a forma mais comum do metal e é encontrado em lugares onde opalas são minerados. A forma mais rara do Oricalcum cristalizado é encontrado em pequenas poças dentro de montanhas. O folclore popular diz que uma gota de Oricalcum misturado com vinho é afrodisíaco. Carai, doido. É pra deixar o pau duro. É pra deixar o pau Oricalcum. Vamos lá. Deprimevo ao Taig. O Taig primitivo. É, isso definitivamente não é anão, né? É, com certeza é outra coisa. Você vê o que eu estou vendo? É aquele Lirium? É definitivamente mágico. E não do tipo de boa. Não parece como qualquer tipo de Lirium que eu já vi. Olha isso, Bartrand. Uma idol construída de Lirium pura, eu acho. Poderia ser custo de uma sorte. Você pode ser certo. Excelente encontro. Essa porra está amaldiçoada. Não é ruim. Caramba. Vamos ver se tem alguma coisa a mais perto. Você faz isso. Fechou a porta! Como assim? Você está brincando? Você vai roubar o seu próprio irmão por um lousy idol? Não é só a idol. A localização deste Taig alone é uma porra. E eu não vou dividir isso em três formas. Desculpa, irmão. Ah, mano. O cara traiu o próprio irmão por... Caralho, o Varric ficou puto. Eu acho que o irmão dele está sendo controlado pelo ídolo. Não é possível. Na hora que ele pegou a parada... É... Ele ficou doido ali, né? Eita! Golem, demônio! Fogo em área. Consegui cancelar o ataque do golem. Cara, a velhinha é muito forte, cara. Ela não morre. Ela é a tanque mais poderosa do jogo. Sai, bicho. Sai, bicho. Deixe-me em paz. A velhinha está tankando sozinha o bicho ali. Bate ali, Varric. Por que eu não consigo mirar? Agora dá. Meu amigo! A quantidade de bicho! Vamos se curar aqui. Restaura 80% da vida com essa poção roubada. Caraca, não para de vir bicho, cara. Que merda! Maluco! Quantidade de coisa. Vamos lá, Hawk. 28 de força. Para você usar o item lá. Ah, olha aqui o bônus. Armor of the Fallen. Mais vida... Quer dizer, mais um de força, mais 20 de vida. Isso é bom. Vamos lá. Acho que eu vou pegar os talentos de Berserk aqui. Vou pegar o Willpower para a Aveline. Senão ela não consegue usar skill. Unstoppable, não sei se presta. Retaliation é útil para revidar dano, né? Vou pegar. Vamos ver se eu consigo utilizar o negócio que eu ganhei. Só o martelo, porque o resto não dá. Um outro martelão dourado não tem como. Eu esqueci da Fernandinha, né? Esqueci de trazer a Fernandinha para as Deep Roads. Ei, fodeu. Olha esse buff que roubado de Attack Speed. Esse buff aqui, barragem, dá muito Attack Speed. BG. É... É... Tá comente. É... Que porra é aquela ali embaixo? Que bichos são esses aqui? Profane? Que porra é essa? É a primeira vez que eu vejo esse bicho aqui, doido E aí Caramba! Que bicho era esse? Bicho estranho? Abre o baú, Varric. Willpower, acho que vou pegar só a destreza mesmo pra bater. Uma passiva boa, Attack Speed. Willpower pra você também. Deixa eu ver... Não tem mais coisa de suporte, não tem. Paralisa mais gente, cura mais. Heroic Aura. Coisa espiritual, não sei se vale a pena. Walking Bomb. Hum... Acho que eu vou pegar... Virulente, Walking Bomb é bom também. Ou Spirit Strike, pra dar mais dano, hein? Vamos pegar Corrosive e Walking Bomb, pra dar mais dano. Abre pra não é, Varric. Hand of Stone. O Varric agora vai atacar super rápido. Eita porra, que bicho é esse? Estunei todo mundo aqui. Cara, o Varric tá atirando rápido. Tá fazendo diferença. Rapaz. Rapaz. Falmo pego no corredor aqui. Puta merda. Vamos bater rapidão agora. Oh, louco. Que porra é essa? Eu não veria esses criaturas harmados sem necessidade. Ahn... Eles os atacaram primeiro. We're defending ourselves, keep your distance. They will not assault you further, not without my permission. What are these things? They seem like rockwraiths, but... They hunger. The profane have lingered in this place for ages, beyond memory. Feeding on the magic stones until the need is all they know. The lyrium? That's what sustains them. I am not as they are. I am... A visitor. Ahn... Anders, fala com ele. It seems mostly interested in their hunger. It's a demon come to feed. I would not see my feast end. I sense your desire. You seek to leave this place, but you will need my aid to do so. Don't do it. Demons will trip you up every time. What are our options? Ahn... Como que você vai nos ajudar? Why do we need your aid to leave? There is another door that leads into the paths far above us. That is what you seek. It has been sealed, however, and cannot be opened without a key. I know where the key is. Do as I ask. And I shall tell you. Olha! Não temos muita escolha. So what do you think? Ahn... Vamos fazer um acordo com a criatura. We don't have much choice. Very wise. What part of demon did you not hear? You cannot ask me to deal with this monster. There is a crypt, not far from here, guarded by a creature that has confounded me for too long. Slay it! And freedom is yours. Aveline e Anders ficaram puto por eu fazer um acordo com essa criatura. Mas é a melhor escolha, não é? Não temos muita... muitas opções. Caramba, cheio de poção. Vai rolar uma porradaria aqui. esse é vermelhão doido maluco olha o dano dessa porra esses bichinhos dão muito dano eu vou matar os pequenos enquanto a gente mata o chefão opa vem pra cá todo mundo a fernandinha é calor por que esse bicho não morre cara tem um bicho tá bugado ali ó tá imortal olha isso aqui cara o filho da puta tá imortal eita que fudeu cura todo mundo em área eita volta pra cá pra cá e agora é hora de matar o bicho e aí e aí e aí Eu vou tacar uns daninhos mágicos aqui e rezar pra finalizar. E vou ficar batendo nele até ele morrer. Segura. Caramba! Ar vale! The Rockwraiths are supposed to be Dwarven legends. They are not even supposed to be real. Olha muito real para mim. Eu acho que não importa. Olha o que estava guardando. Isso não é seu. A chave que você precisa é na caixa. Deixe tudo o resto, porque é meu. Psst. Não para dizer o que é o obvious, mas você pode imaginar o que isso seria worth na base? Você não irá. É meu, tudo. Eu vou pegar o tesouro para mim. Eu vou pegar para mim. Não vou obedecer nada, não. É meu. Todos os tesouros. Vou pegar tudo. Rapaz, estamos ricos. Vamos voltar aqui dentro e ver se tem loot aqui. Tem. Quase que eu fui embora sem pegar loot. Caramba, a gente traiu o espírito. Se eu soubesse que... Se eu soubesse que eu ia trair ele agora pelo tesouro, eu não teria feito acordo, né? Babaquice. Chegamos. Chegamos. Cara... Eu não ligo para o Bartrand. Ele deve estar todo fodido com aquele negócio lá. Eu soubesse que nós nos tornamos em um pedaço. Desculpa, nós não nos voltamos em um pouco. O tesouro que nós encontramos naquele criação, far outstrips Bartrand's estúpido. Ele vai ser gris com inveja quando ele se encontra. Quando eu tiver a chance, eu vou procurar os meus contatos para garantir que nós conseguimos o melhor preço. Eu imagino que você vai voltar para casa. Conte sua família as boas notícias. Nós vamos ser ricos. O que está acontecendo? Por favor, não façam nada. A Mestre Bethany está sendo levada para o Círculo dos Magos. O que? O que? A Bethany vai para o Círculo dos Magos? Caramba! Caramba! Levaram a Bethany! A Mestre Bethany vai para o Círculo dos Magos. A Mestre Bethany vai para o Círculo dos Magos. A Mestre Bethany vai para o Círculo dos Magos. Mas agora isso faz sentido. Motive e oportunidade. É ainda não o que você acha. Então eu preciso ouvir mais. A Mestre Bethany vai para o Círculo dos Magos. Eu posso sempre ir se você não precisar de mim mais. Conte-me o que chegou depois. A Mestre Bethany vai para o Círculo dos Magos. A Mestre Bethany vai para o Círculo dos Magos. A Mestre de Verso com a Círculo dos Magos. A Mestre. Trem anos depois... O Cunnari... O Cunari... O Cinnari... Tchau, tchau. 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 Isso já é um tempo depois, né? O Arishok quer falar comigo? Ahn... A gente se dá bem. Eu não posso ajudá-lo se eu faço uma impressão. Aparentemente não. Eu lembro como você ajudou o meu filho. Parece que você é pensado ter influência em cima da sua estação. Falta com o Arishok. Dê-lo o que ele precisa para manter a paz. Você pode fazer isso para Kirkwall, Sr. Arbork? Ok. Ahn... Por que que só não expulsa os Kunari? Parece que você seria melhor fora sem essa dor. Eles não vão sair e nós não temos os recursos para forçar o problema. Pelo menos, não de uma forma que deixaria a cidade intacta. O que que ele quer? Alguma ideia do que eu posso esperar? Nenhuma. Honestamente, eu não acho que eu ouvi duas palavras direitivas do Arishok. Além da sua frase bem deliberada de... Begone. Eu não vou perguntar como é que tá o filho dele. Caguei pro filho dele. Filho dele é burro. Ahn... Quem tá contra os Kunari? Tá bom. Eu vou tentar ajudar. Caralho, finalmente hein. Bom galera, eu vou encerrar por aqui. Finalmente o jogo nos devolveu o controle do personagem. Haha. Vamos adicionar uns pontinhos aqui no personagem, ó. Ó. Vamos pegar 30 de força. Willpower. Vamos pegar umas habilidades aqui antes de encerrar. Eu vou pegar Reaper, né? Pra poder dar mais dano. Ou eu pego Killer Blow. Isso aqui dá muito dano, cara. Ahn... Isso aqui agora esmaga inimigos que o mago congelou. Mas eu não tenho nenhum mago que congela. Talvez o Enders, né? Ahn... Vamos pegar isso aqui. Ou vamos... Vamos pegar o combo, né? Isso aqui parece ser muito bom. Beleza. Vejo vocês no próximo episódio. Tamo rico, aparentemente. E é isso. Deu tudo certo. Que pena que a Bethany foi pega pelo círculo, né? Mais. Tchau. Tchau. Tchau.